Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto de menino Porque simplesmente bebês são alcalinos Não compro e não comigo, sou negativo do positivo Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto Mas esse é o meu problema e quando eu fui pro colégio Eu logo cometi, cometi um sacrilégio Eu olhei pra professora e pensei, demorou Essa daí é que vai ser o meu amor Frequentei as aulas de química E se eu tô sem calcinha é pra te provocar Eu abri a perna minha Logo na primeira fila, só pra professor olhar Ela logo me olhou e deu um sorriso maroto Peraí, seu nome é banda de pagode, a banda é bem escroto Mas esse não é o caso, eu quero só amar Professorinha de química, vem me amar Eu vou te levar pro meu quarto com meu dedo fazer mímica Eu e a professora, a professora de química A gente vai brincar, vai brincar com o letinho E vai ser, vai ser muito, muito gozadinho A gente vai se amar pelos cantos do planeta Você chupa a minha e eu chupo a tua Mas não precisa da minha, pois você já entendeu A gente vai dar certo, então fudeu Aprendi a monitorar de química A gente tem que ter química pra se aturar Se a gente não ter química, a gente madrigar Tira essa toalha molhada na cara unida de lá Mas a minha monitora é uma menina vaidosa Apesar de muito linda, loura, gaúcha e gostosa Mas eu quero ficar como ela Como é que eu quero ficar Para o nosso tempo a gente exercitar Aprendi a química Fui só, fui só pra te inventar Aprendi muita coisa de química Se eu tô estudando química pra te oxidar Aprendi muita coisa de química 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 Obrigado.